Num lugar distante, havia um menino com poucas situações financeiras, que não tinha condição de comprar coisa para comer e para comprar brinquedo. Num dia, ele parou em frente a um shopping e viu uma bola muito bonita, mas ele não tinha condição de comprar. Então, ele foi juntando dinheiro de várias formas, foi juntando latinha e catando papelão, foi juntando. Quando chegou no final do ano, ele já tinha o dinheiro necessário para comprar a bola. Mas chegando lá, ele viu que suas roupas não estavam boas. Ele estava com dinheiro, mas a segurança não deixou ele entrar. Dois meses se passaram e o menino tinha condição melhor, então ele foi ao shopping com sua melhor roupa para comprar a bola. Chegando lá, ele foi muito bem recebido e ele comprou uma bola e ainda levou mais coisas.